Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples e direto, apenas demonstrando o último vídeo que eu postei com o metrônomo que começa a 30 bpm e vai até 250 bpm. Eu quero apenas demonstrar uma possibilidade que você pode estudar. Na verdade, você pode estudar todos os exercícios, assim você vai perceber quando o exercício soa melhor em um determinado andamento. Eu sugiro também que você estude com figuras de maior duração, em semínima, em colcheia, sem pressa. O intuito aqui não é demonstrar velocidade, nada disso. O intuito aqui é fazer com que você trabalhe o desenvolvimento de cada exercício, cada rodimento, de maneira natural, trabalhar a evolução de cada exercício. O metrônomo é fundamental para desenvolver a precisão rítmica. Ele é uma referência. Todo mundo oscila. Isso é uma coisa natural. Nós não somos máquina. Todo mundo oscila. O mais tempo você passar junto com ele, mais você vai diminuir essa oscilação de tempo. Como vocês sabem, o início dos meus estudos foi praticamente sozinho, mas desde o início, nas primeiras revistas que eu li, aprendi, não lembro qual batera falou isso, mas em todo o exercício falava, estude com o metrônomo, estude com o metrônomo, desde 97, quando comecei a dar os primeiros passos da bateria. Desde então, eu sempre estudei com o metrônomo. O meu primeiro metrônomo foi um da Korg, ele não tinha fórmula de compasso, nem poderia escolher o tipo de timbre, era apenas um único som, você escolhia só o andamento, mais rápido ou mais lento. Passou o tempo e eu adquiri um metrônomo muito bom, o DB90 da Boise, esse daqui. Ele é um metrônomo um pouco mais caro, mas vale muito a pena. Eu já teve esse metrônomo há mais de oito anos, eu já caí no chão, já viajei, já levou chuva, sol, calor, frio e está funcionando perfeitamente. É um valor um pouquinho mais caro, mas vai ter uma vida útil, uma durabilidade enorme, além dos recursos que ele tem. Em um outro vídeo eu vou fazer uma rápida análise de todos os recursos que ele tem de metrônomo, compasso, som, configuração de tempo e muito mais. Bom, eu vou demonstrar aqui o papamama, double stroke roll, dois toques em cada mão, dessa forma, começando a 30 bpm, chegando a 250 bpm, depois volta a 30 bpm. Um, dois. 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 coisa, como eu já falei, você vai identificar em qual região de andamento o exercício fica legal de aplicar. Em um momento ele vai ficar mais interessante, mais lento, em outro momento mais rápido. Bom, é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi assim, bem prático, sem edição, sem nada, apenas demonstrando como você pode estudar o metrônomo que eu postei para vocês. Começando de 30 bpm, sobe até 250, depois volta gradativamente até 30 bpm. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vem muita coisa boa por aí. Hoje eu disparei alguns e-mails com 15 benefícios que a música traz para a saúde. Se você deseja saber quais são todos esses benefícios, deixe o seu e-mail aqui nos comentários que eu teria o maior prazer de enviar para você. Um grande abraço e Deus abençoe.